Bem-vindos à terceira parte, depois da primeira e da segunda parte emocionante dessas duas partes com o nosso Adelaide Ferreira. Esta é a última vez que em junho damos a volta ao mundo da Fatinha. Venha cá, meu reguei-poso. Oh, reguei-poso. Oh, eu amo-lhe-a. Ai, Fatinha, que a Fatinha é também uma mulher furacão. Oh, Fatinha. Fatinha. Diga. Não sei se já ouviu dizer, hoje temos aí um grande prémio único de 36.500 no nosso passatempo, mas a Fatinha não pode ligar. Não posso eu, mas pode o meu velhote, se eu for andar a dormir. Já lhe disse para ele ligar. Pronto, está bem, está bem. Ele que liga então. Diga coisas. E ele sabe o número? É o 70 e 60? 20 e 60 e 20. Pronto, ele que liga. Pronto. Porque hoje a chamada dele do seu velhote fora selecionada ganha logo 36.500. Eu vou logo para o cara... para o caraças mais velho. Ai, Fatinha. Então, Fatinha. Um sítio bonito. Hoje vamos fechar então... Não anda a muitos. Fatinha, hoje vamos fechar com chave de ouro. Não vais fechar com chave de ouro a coisa nenhuma. Não? Porque eu sou uma mulher moderna e eu ando de cartão multibanco. Ah, pronto. Isso é que é bom. Isso é que é preciso. Não me diga que não tem a chave de casa. Tenho, homem, mas é tipo um cartão multibanco. É aqueles cartões tipo de hotel que você passa assim na ranhura e aquilo... a porta abre. Ai, que lindo. É tudo isso que vem. Olha, já eu não passo cartão a ninguém, mas mais moderno ainda seria... Pá, se é o que estás aqui... Pá, se é o que estás aqui... Não, é o que estás aqui. Não liga isso, homem, que você é nerd. Sou nerd. Mas mais moderno ainda seria abrir a porta de sua casa através de comando de voz. Chegar lá, abre de sésamo e a porta abre-se. Oh, homem, mas é isso que eu faço? Ah, é? Claro. E eu digo ao Carlos, ao Carlos, passei o cartão e a porta abre-se. Ah, é muita tecnologia, é muita tecnológica a nossa fatinha. Qual é a primeira paragem de hoje? Olha, amor, para começar vamos até à Irlanda. Vamos. Ah, então não é cá um gato australiano que apareceu sozinho na Irlanda? Coitadinho. Estou-lhe a dizer, olha, veja bem a gravidade, porque a Irlanda que fica no Antilopos, lá da Austrália, veja bem a dimensão de uma ponta à outra. Não é Antilopos, é nos Antípodas, no lado oposto do mundo, percebeu, fatinha? Mas isso é um gato especial. Olha aí, acho que vai começar agora. Mas isso é um gato especial. Vai ser a ver e é o próprio do gato das botas. Não é nada gato das botas, porque ele não levou o penico atrás, ou seja, ele vai andar a fazer... Ele é mais o gato das bostas, que vai andar a fazer bosta pelo caminho todo até Lachonhar. Ah, só fatinha. Não tem onde fazer. Mas o gato viajou de avião, de barco, de carro ou foi à pata? Sabe alguma coisa sobre isso? Como é que ele saiu da Austrália e apareceu na Irlanda? Então, ninguém sabe. Só se sabe, homem, que quem encontrou o gato na Irlanda, pôs uma fotografia do gato no Facebook e então a dona é que o encontrou aí, percebe e passou a saber desse CDL de colho. Veja lá. Vocês vejam bem que ele tinha desaparecido há três meses, tinha deixado uma dona para trás, uma gata para trás e seis gatinhos bebés para trás. Tadinho, tudo para trás, calhar o gato foi roubado. Não me cheira? Não. Com seis bebés gatinhos? A mim cheira-me que ele foi mais a comprar cigarro e nunca mais voltou. Oh, fatinha, os gatos são todos iguais, muito independentes. Próxima história, fatinha. Então agora passemos dos gatos para os cães. Passemos. Então vamos lá falar. Nos Estados Unidos, uma América pôs o namorado entre a espada e a parede. Disse-lhe assim, ou eu ou a cadela. Só para você ver, o potencial de mulherio, não é que o homem foi entregar o animal aos criadores? Acho mal que ele tenha devolvido a cadela. Não, não. Ele devolveu, foi a namorada aos pais. E fez muito bem. Não se... Não aguento. Não aguento. Isso é que é... Mas é... Espírito lá no ônibus, mais para cima, não. E fez muito bem. Não se abandona assim o animal. A namorada, olha, lixou-se. Aí é que você se engana, amor. Então... Porque, olha, a cadela não sabe. Senhor, não sabe limpar, não sabe passar a ferro. Já nem fala no rato e o fleio, no rato e o fleio, que é outra conversa. Mas também não é para desesperar de todo, porque ao menos a cadela faz uma coisa que ela não fazia. Que é o dono chegar à casa e ela... Dá-lhe muitos beijinhos. Ah, ora aí está. O afeto não se compara. Ele pode sempre continuar a... Pode sempre contratar uma mulher a dias, não é? Oh, homem, vamos passar mais ao próximo assunto que está aqui. A gente não tem sequer separador. Vamos. Próxima história. Sim. Qual é a próxima história? A pessoa quase está boa. A próxima história chega-nos também dos Estados Unidos. Foguete dos Estados Unidos à torta e à direita, credo. Até me faz namorar o zig-zag. E então a próxima história, Vadinha? Também dos Estados Unidos, onde uma ativista dos direitos civis fingiu, durante oito anos, ser negra. Mas para quê? Para lutar melhor contra os preconceitos raciais? Não. Então. Foi para tentar entrar na novela Única Mulher. Ah. Mas, claro que era para defender a tamanho dos direitos dos negros. Mas isso não era preciso isso, não era... Oh, se não, mas o que é que você vai fazer, não é? Ainda para mais que uma agravante. Porque não foi a primeira vez que esta ativista fingiu, sabe? Mas você, olha, olha, vocês sabiam que ela quando andava na faculdade fingia ser esperta e quando se pesava fingia ser magra? Mas ainda assim conseguiu enganar as pessoas durante oito anos, está a ver, Vadinha. Como é que as pessoas finalmente perceberam que ela era branca? Olha, por causa da chuva. Ah, sim. Veio uma rajada de chuva, molhou-a tanto, foi, olha, foi uma molhadeira por todo o lado que aquilo, ela parecia, sabe o quê? Um choque a largar a tinta. Ah, coitadinha. Mas ela pintava a pele? Estou lhe a dizer, homem. Pintava tudo, até a piriquitex. Pintava a pele, encaraculava o cabelo. Ah, até gozava com o coitado Michael Jackson por ele querer ser branco. Olha que é preciso ter lata. Lata? É preciso ter várias latas. Mas que aquilo é preciso ter muita tinta, porque ela era muito branca. E o quê? O que é que a família dela dizia disso, Fatinha? Olha, estavam todos caladinhos, tudo, tudo, biquinho fechado, porque eles também fingiam ser chinocas. Ah. É que tanto lá como cá os chineses não pagam impostos. Portanto, uma pimba, pois. Uma família de impostores, é o quê? Realmente. E os amigos, o quê é que disseram os amigos? Os amigos disseram que realmente achavam estranha ela quando ia à praia não se meter na água. Lógico, ia desbotar. O que é que ela ia fazer? Ai, todos. Ainda bem que essa mulher foi desmascarada. O mundo está assim. Está muito melhor assim, muito melhor. Obrigado, Fatinha, por mais esta alucinante viagem. Até amanhã, nem tenho palavras. Já acabou. Está. Gostar? Gostar, gostar muito. Amanhã volta, não volta? Volto, amanhã volto, mas depois não volto na sexta nem na quinta. Não contem comigo que a minha vida não é esta. Nem contem com o gran... Isto é um mau presságio. Oh, meu Deus. Vocês não sabem, mas o meu casamento anda por um risco. Oh, porquê? Qual risco? Anda por um risco. Quando a descobrir coisas escuras. Mas eu não vou falar agora. Pronto, estou mandando lá um colar de beijo. Não vou falar agora. Porque os homens... É de rédea curta. E de cicotada que eles gostam é que a gente os trate mal. Ouviram? Não é levar porrada de homem. É dar-nos uma zana tabuleta no focinho até eles... A xantar em a bolinha que a gente é que manda. Um grande beijo para todos os meus pais. Todas as cores, um colar de beijo. E vim para as mulheres. Para o orgão. Porquê que tu e eu não... Ai, ai, ai. Beijinhos para ti.